Salve, salve galerinha, primeiramente nesse celular se inscreve no canal, me segue na Twitch, link na descrição, a live lá todos os dias Como vocês podem ver no título gente, acabou de lançar mais uma música do MCG15 A música chama Purui, por isso não ter largo, o GR6 Explode, acabou de lançar E vamos estar aqui reagindo para vocês, tá? Já coloquei aqui a música, ó A música já bateu, por isso que não tinha largo Aí, ó, começa, ó E 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 aí, ó E aí, ó, começa, ó E aí, 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 ó Gente, a música top do MCG15 Eu gostei, mano Eu gostei, mano Pô, daorinha, mano Iniciei essas músicas que são fã inconsciente Essas músicas que são boas, mano E fã Que essas músicas Que deixa Essas são músicas verdadeiras, mano Tudo amor, mano Isso que é música de verdade, mano Eu gostei demais Deixa aqui no comentário Se vocês gostaram, gente Deixa o seu like Se inscreva no canal E live lá o Twitch todos os dias Até a próxima